Theo, o padrinho trouxe um presente pra você. É um carro? É um carro? Adivinha o que que é? O que é? Adivinha, fala o que que é. Abre aí pra você ver o que que é. Uau! Que presentão bonito! Vou abrir. Ajuda... Ah, abre aqui, abre aqui, ó, é aqui, ó, vem aqui, ó. Põe a mão, ó, não olha, não olha, põe a mão. Fecha o olho. Fecha o olho e pega. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Agora abre. Que foi? Que foi? Ai, calma. Ei, essa camisa foi cara, viu, daqui. Ai, calma. Não, 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 não. Isso não é pano de chão, não, filho. Tá bem, lindo. Pra que? Devolve essa camisa. Tá aqui a camisa. Vamos vestir, Theo. Vem aqui pra você. Coloca. Tchau, tchau. O inferno... Vai pra você? Vai por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.